E aí galera, tudo bem? Estamos de novo aqui no DCS World A10C2, Tunter Killer, matador de tanque. Eu vou colocar mais um vídeo sobre o A10, porque durante esse mês e essa semana só vai ter vídeos do A10, pessoal. Estamos nas fases do AGM-65, estou usando AGM-65 versão D, AGM-65 versão D. Eu vou fazer um lançamento aqui, pegando dois alvos em movimento, mas com o auxílio do JTAC. Na verdade o JTAC, deixa eu ver até a configuração dele aqui, peraí. Para ver se está certinho. Peraí pessoal, coisa rápida. Aham, beleza, JTAC está aqui. Ele é um AQ9, raptor. Esse aqui, no caso ele só vai... Essa aqui é a cereja do bolo, aquele triângulo vermelho. Lá na tela do A10, né? Frequência 30, invisível, imortal, faque, enfilde. É coach, filho? Coach, coach, coach. Coach. É coach, tá certo. Calizando coach, tá certo. Aqui tá certo. Ele vai travar automático, na verdade ele só vai passar o stand-by day. Deu para pegar, pessoal? Vamos carregar aqui. Decesso, Word, A10, C2, Tantarquela. Dois alvos em movimento com a ajuda do JTAC. Vamos ver o que vai dar esse. Let's fly. Vamos voar, pessoal. Vamos voar. Beleza. Só configurar um negócio rápido aqui. Só ligar o piloto automático aqui, naquela famosa voltinha do A10. É por isso que ele voa lento. Ah, o JTAC aqui, ó. 17. Deixa eu ver. Vamos colocar o nosso amiguinho aqui já. Pronto. O rádio aqui é o preset do rádio aqui. O rádio do JTAC é o preset aqui, pessoal. 30. Quase que não sabe. Pera aí. Pera aí. Deixa eu mostrar os caras. Esse é eu. Esse é o JTAC. Esse é os mancebo. Tá achando que tá com a vida ganha, ó. Nesta, né? Andando na madrugada, né? Pera aí que eu vou mostrar pra vocês como é que é a vida. Pera aí, pessoal. 15 minutos e não resolve isso. AGM-65D com alvos em movimento com a ajuda do JTAC. Vamos ver quem vai responder. Beleza. Olha lá. O certo era você travar... Gravar aquelas coordenadas ali. Talvez você tenha de inserir aqui no CDU. Você não sabe quem criou a missão, né? Vamos continuar. No meu caso aqui, eu sei que o JTAC vai marcar aqui no TARD pra mim. Não marca. Colônia de tanques se movendo do norte para o oeste. Beleza, colônia de tanques. Beleza, vamos pegar já o armamento aqui, que ele falou que vai ser. Como nós não é bobo, como nós sabemos que onde tem JTAC tem alvo, deve estar no mesmo rumo dele ali. Então vamos apontar para lá. Lembre-se bem, se o alvo está em movimento, assim que ele travar o alvo lá no sensor, lá no solo, você tem que procurar, né? É lógico, né? O alvo não vai ficar parado lá, não. É aquele negócio, você vira. Você é pago para isso. Vamos continuar o rádio aqui. Está aqui desse lado, aqui, à minha direita. Ah, o standby dei. É mesmo. Vamos dar um zoom ali, né? Outro zoom. Aqui é moleza esse standby dei. Não precisa digitar as coordenadas lá. Você ganha um pouquinho de tempo. Você coloca um TMS ali, que é os bolinhos, né? Como aqui já está pré-configurado. Vamos mandar o TGP para lá. Vamos trocar essa câmera. Vamos dar um zoom. Aos mancebo ali, ó. Ah, 19 milhas. Vamos apontar para lá. A minha direita. Vamos continuar com o JTC. Contato. É mesmo. Agora ele só vai falar quando eu destruir o alvo, viu? Que eu já pedi contato para ele. Mas mesmo assim eu deixo perguntar de novo. PIG 3, 1, contact, tank, call, moving, northwest, novembro, bravo, 4, 2, 5, 7, 7, 7. É mesmo. Vamos travar os mancebo lá. Peguei um. Todo mundo sabe que o Maverick só trava a partir de 9, 10, né? Então quando chegar lá mais perto, só colocar um SPI lá. Olha lá, beleza. Vamos aproveitar. Vamos chegar mais perto. Quando estiver próximo da área de disparo, a gente coloca o Maverick na área. Na tela aqui da esquerda. E pode ir devagarzinho, você não tem pressa não, rapaceira. Vamos colocar uma Maverick aqui. Beleza. Vamos dar um chá na rate. Mais outra. Esperar ela entrar no alcance. A escala lá no HUD lá, ó. Vou tentar fazer em golfe no vídeo anterior. Disparei para pegar no primeiro e esperei um pouco para disparar no segundo. Olha lá. Vamos dar um TMS. Travou aqui na emeleta. Tira a potência. Disparou. Vamos descer o Maverick para a área lá onde estão os alvos. Pera aí, quem quer travar é antes da hora, filho. Calma, filho. Que pressa é essa? Vamos pegar o outro. Opa. Peguei o outro. Vamos esperar um pouquinho para disparar o mínimo, mais curto possível. Quando o outro estiver atingindo o outro, esse ainda está indo. Então, quando o cara vai sair lá do lugar, dá tempo para ele pegar ele. Lá vai. Beleza. Pegou um. Ih, vai errar, vai errar, vai errar, vai errar, vai errar. Não, acertou, filho. Eu achei que ele ia errar, filho. Lembra o que eu falei? Nossa, gostei. Sabe por que eu fiz isso? Eu tinha feito uma prévia aqui. Eu disparei o primeiro. E o outro eu disparei. Vamos dizer assim. Quase na mesma... Um atrás do outro. Vamos dizer assim. O primeiro missus acertou o alvo. Quando o outro estava chegando, o tank virou, filho. Eu falei. Mas esse cara é sortudo demais. Aí o Maverick errou, filho. Imagina aquela situação com o Maverick que está assim, ó. Vamos dizer assim. Na cara do gol. De repente. Ai. Chuta torto. Aí o tank saiu da posição e ele errou. Falei. Pera aí que eu vou resolver isso, filho. Ficou bom aí, pessoal? Qualquer coisa, pergunta aí. Descesso hoje. ADC2. Tanto é aquilo. Matador de tank, pessoal. Espero que o vídeo tenha gostado. Qualquer coisa, pergunta aí, pessoal. Durante todo esse mês, é só o vídeo do ADC2. Não esquece de assinar o canal, pessoal. Não esquece de dar o joinha. E principalmente, não esquece de compartilhar o vídeo. O YouTube acha que a gente é empregado dele, filho. Lembre-se bem. Só vai ter vídeo do ADC2 nesse mês agora. Depois eu não sei não, filho. Agosto... Por exemplo, setembro, outubro, novembro e dezembro são quatro meses para terminar o ano. Eu acho que eu vou tirar umas férias, filho. Valeu! Fui! Fui! Obrigado.